Na primeira metade do século XX, o Brasil avançava rumo à industrialização. Antônio Pereira Inácio e o engenheiro José Hermírio de Moraes vislumbraram a possibilidade de participar diretamente da história do país. O Grupo Votorantim nasceu em 1918 e hoje é um dos maiores conglomerados industriais privados do Brasil e da América Latina. São oito áreas de negócios e mais de 28 mil funcionários. É líder no mercado de concreto e cimento no Brasil e detém 30% do mercado na região dos grandes lagos na América do Norte. É o maior produtor de cinco das Américas, o quinto maior do mundo e também possui a maior fábrica de alumínio integrada. É líder brasileiro na produção de papéis coché, autocopiativos e térmicos. No setor financeiro, está entre as três maiores instituições do Brasil. Produz 50% da energia que necessita para suas operações. É um dos mais importantes fornecedores mundiais de suco de laranja. E o terceiro maior produtor de nitrocelulose. Investe em tecnologia da informação, biotecnologia e em processos e soluções que facilitam suas operações internacionais. Com capital intensivo, alta escala de produção e constantes investimentos industriais, elevada consciência social e ambiental e profissionais altamente capacitados, O Grupo Votorantim alavanca o crescimento do Brasil e cresce com o país.